Eu vou falar uma notícia pra vocês Eu vou ficar uns tempos sem gravar Uns vídeos Uns vídeos Da pista Race Looping Porque Dentro do lançador Aqui ó Tinha uma liga Aí a liga rasgou Gente A liga rasgou Vocês sabem aquelas ligas redondinhas Aqui ó Dá pra abrir o lançador Tá sem liga agora Aí eu vou ficar só uns tempos Sem gravar um vídeo E Sem gravar vídeos Sobre a pista Race Looping Né Vai ficar uns tempos aí A pista Race Looping vai ficar Uns tempos sem ser gravada Então por isso Eu vim Dar umas notícias Aqui pra vocês Não pedirem Vídeos novos da pista Race Looping Aqui Então é isso Tchau Fui Eita Já foi longe Oxe Tem uma picape capotada aqui Vídeos novos da pista